Entre os insatisfeitos está o tenente coronel Isaac Yacuba Zida, vice-comandante da guarda presidencial. Ele desafiou a nova liderança em um pronunciamento nesta sexta-feira. Segundo Zida, o poder pertence agora ao povo de Burkina Faso. Um grupo será organizado de acordo com todas as forças relevantes da nação para que uma transição pacífica seja conduzida. Uma transição pesada. A violência no país foi desencadeada pela tentativa de Compaoré de se perpetuar no poder. Sua intenção era modificar a Constituição para aumentar o mandato. O ex-presidente esteve em três golpes de Estado. O último, em 1987, permitiu sua chegada ao poder.